Sara Francisco, no Leto do Rio. A senhora mora onde? É, eu moro na Chacraziana, que vai em fundo da barragem. Da barragem? É. O que a senhora acha da alegria de ter recebido essa cesta de Natal? Ah, rapaz, é bom demais. Não estava nem esperando, né? Porque não tinha nada. Receber uma cesta dessa é bom demais, né? Pelo menos faz alegria no final de ano. Mas, rapaz, é bom demais. O que a senhora tem a dizer sobre esse ato do prefeito? Eu só quero que Deus abençoe a vida dele, que Deus dê muito para ele ajudar o povo. Viu? Certo, obrigado. Que ele é uma pessoa muito boa.